Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e filhões e ser sozinhos O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quanto tempo o coração leva pra saber O sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e filhões e ser sozinhos Jacarece, manda pra ela O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Jacarece, manda pra ela Jáei, DJ, DJ, miscau Sabe a pena, sabe a pena E aqui, king, soltá Me viu telephone e não tem medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amém.